O ex-casar de vidro, Gustavo, que está no paredão, soltou o verbo e disse que Vini se esconde atrás das amizades e que possivelmente ele não ganhará o jogo. Confira o momento em que Gustavo faz as suas declarações contra o jogo de Vini. Então hoje vai para o Vini como um toque, porque você tem um potencial do caramba, mas você se esconde atrás desse ciclo de amizade poderoso que você construiu. O que não é errado, mas eu não tive essa oportunidade. Então, Vini, mais como um alerta. Mas hoje você acha então que ele não ganha de jeito nenhum? Se continuar se escondendo, não ganha. Concorda com o Gustavo? Acharam as declarações sinceras? E o Vini, será que ele se esconde atrás das amizades mesmo? Para mais notícias, se inscreva no canal, ative o sininho, já deixa aquele like para ajudar o canal a crescer. Gratidão! Até a próxima! Tchau!